Eu já pauzinho da cachoeira, meu patrão Eu já pauzinho o bravo dos faredão Eu tentei te esquecer Falei com sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo que é perto Do seu brilho, seu fogo Tu tem um toque que me deixa louco Odei, odei, odei E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É o já pauzinho daquele jeito Eu tentei te esquecer Falei com sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo que é perto Do seu brilho, seu fogo Tu tem um toque que me deixa louco Odei, odeio, odeio E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É o já pauzinho Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É o já pauzinho É o já pauzinho da cajurira, meu patrão É o já pauzinho do braço, parei não Amando o beijo Isso